Felicidade 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 A minha casa fica lá Detrás do mundo onde eu vou Em um segundo quando começo a cantar O pensamento Parece uma coisa à toa Mas como é que a gente voa Quando começa a pensar Felicidade Foi-se embora E a saudade no meu peito Indamore E é por isso que eu gosto Lá de fora onde sei que a falsidade não vigora A minha casa fica lá detrás do mundo Onde eu vou em um segundo quando começo a cantar O pensamento parece uma coisa à toa Mas como é que a gente voa quando começa a pensar Felicidade foi-se embora e a saudade no meu peito Ainda mora e é por isso que eu gosto Lá de fora onde sei que a falsidade não vigora Não vigora Não vigora Não vigora